Vou comprar um Golf GTI, é um carro que eu sonho, carro tá lindo, velho, é um carro forte, quando eu digo forte, ele tá na casa mais perto dos 300 do quilo de 200 cavalos, é um carro que muita gente, muita gente sonha em ter, vamos fazer assim? Quando eu vou fazer surpresa? Eu vou falar o carro que é, acho que é mais fácil, finalmente né? Fala, fala logo, tô nervoso. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, e é um vídeo absurdamente especial rapaziada, vocês vão entender o porquê, no desenvolver desse vídeo, mas não é clickbait, não é mentira, não é nada, eu comprei um carro e comprei um puta carro, não é um carro qualquer, e eu trouxe aqui todos os meus amigos pra poder contar pra eles a novidade, que eu comprei um carro novo. Vira a câmera pra eles. É rapaziada, tem esse problema, tetraplástico não tem amigo, droga, então vou contar pra vocês mesmo, mas é brincadeira rapaziada, estamos aqui com realmente meus melhores amigos, temos o, tá aparecendo a câmera aí, agora foi pra outra câmera, não mais pra essa, temos o Japa, dá oi Japa. Fala rapaziada, tudo bem com vocês, eu sou o Japa, e como é que você comprou um carro novo? Eu já vou explicar, e esse é o Barba, eu não gosto dele, mas ele tá aí. Carro novo, já tenho até medo já do que tá aqui. Então, aí que tá o problema, por que que eles tão fazendo essa cara, e eu vou ter que olhar pra vocês querendo rir muito, porque eles já tão olhando com mó cara pra mim. Eu não contei pra eles, eu contei fazendo a abertura desse vídeo, que eu comprei um carro novo, e eu acho que vocês tão meio preocupados, né, porque... Falei pra mim quando eu falo, roubado. Eu tô tentando pensar em como você comprou um carro sem falar pra gente. Então, não é uma questão de falar, o problema é como que eu vou pagar. Esse é um ponto muito bom, porque assim, vocês sabem que eu tô numa fase difícil financeira, né. Mas calma, deixa eu contar pra galera, eu já explico, a gente entra em detalhes. Pra acontecer o seguinte, eu vou contar pra vocês três, pro Barba, pro Japa e pro seguidor que tá assistindo aí o vídeo. Eu tava precisando de um carro, o SI era pra ter ficado pronto, eu tava com o Jetta TSI, acabou que a gente fez o sorteio do carro, entregou o sorteio do carro, e eu fiquei sem, porque o SI ia ficar pronto, certo? Gastei tudo que eu tinha de dinheiro no SI, e o SI ainda não tava andando. O que a gente fez? Pega o carro emprestado. Pegamos o carro emprestado. Andamos o carro da minha mãe, o carro do meu pai, e aí a gente pegou o carro do Matheus, emprestado. Inclusive, obrigado o VT Carter por emprestar o carro por três meses pra gente. Só que a gente precisava devolver. Cheguei pro Frois, falei, Frois, preciso de um carro novo, vou comprar um Golf GTI. Ele falou, não, compra meu Civic Coupé, tá só carroceria, é mais barato, você consegue reformar o carro inteiro, gera conteúdo. E a gente entrega. Compramos o carro, montamos o carro, só que aí apareceu um monte de defeitinho, na linha de freio, na linha de suspensão. Algumas coisas que eu queria arrumar antes de poder pegar o carro. Ele cumpriu o aprazo dele, mas eu sou chato pra carro, então eu queria montar um carro muito bem montado. E aí a gente continuou sem carro, andando com o carro emprestado. E apareceu essa oportunidade de comprar um carro maravilhoso. Ah, meu Deus. Eu tenho até medo. Sabe o que é pior? Ele falou que a gente ia gravar uma lista. É uma lista de merdas que eu já fiz na vida. Ah, já foi só com a primeira agora. Não, é a segunda. Já foi, ele nasceu. Já foi. Caralho! Mas de graça? Ah, é verdade? Caralho, mó patada, velho. Tomara que a patada tenha pegado nas pernas, porque eu não sinto. Mas vamos lá. E aí o que aconteceu? A gente... Bom, rapaziada. Vamos partir logo pro carro, né? Apareceu uma oportunidade ontem à noite de comprar um carro. É um carro que eu sonho. É um carro, mano... O carro tá lindo, velho. O carro tá lindo, ele tem tudo que um cadeirante precisa. Carro turbo. E anda de passagem. Ele anda. Caralho! Ô, Gustavo! Não, hoje é só eu descontar. Você vai deixar ele falar assim de mim, irmão? Perdi a cena. Não, agora você falou... É um carro que tem tudo que você precisa. Anda. Nossa, velho. Esse maluco que ele vai pro inferno de tobogã. Esse aí é de qualidade, esse aí. Muito bom. Então tá bom. Vamos continuar. É um carro esteticamente bonito. Vocês vão ter que adivinhar. É. É um carro forte. Quando eu digo forte, ele tá na casa mais perto dos 300 do que dos 200 cavalos. Sua porra. Acho que eu já sei qual carro que é. É o Up. Mentira. Caralho. Eu ia falar que era o Uno com escada, mas... Nossa, que piada clichê. O idiota. Pra que ele vai fazer com a escada? Faz sentido. Coloca a cadeira de rada. Valeu, valeu, valeu. Valeu, galera. Foi bem, ó. Melhor que a sua do carro anda aqui. Deus tá vendo. O Uno com escada não. O Uno com cadeira de rada em cima. Nossa, velho. É o Uno com rampa. Nossa, velho. O Uno com rampa. Vai ser maravilhoso. Mas uma rampa, por quê? Porque a cadeira, a gente... Nossa. É um carro confortável, então ele tem tudo o que eu preciso de direção elétrica, acelerador eletrônico. Então não é Uno. Não. Tem piloto automático. Porque, por exemplo, a gente ia pegar a estrada, né? Sim. Acho que de informação que eu posso dar, sim, é isso. Que não vocês vão descobrir o que é. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual dos rins você vendeu pra comprar? Aproveitei que eu não sinto o c*** sair dando por aí. Caralho. Desnecessário. Como eu ganho dinheiro, velho. Não importa. Nossa, velho. ABM. 328, ó. Ih, eu ia falar que era o ac... É, foi que eu tinha postado no Instagram, né, seus viados? Tá aparecendo aí pra vocês, a gente fez uma enquete. De qual carro eu deveria comprar. Só que tem um ponto que vocês dois que não conhecem de carro erraram. Eu já falei que o carro é turbo. O acorde V6 é aspirado, a BM é aspirada. E era 325, não era 328, mas é quase igual. Mas as duas são aspiradas. Vixe, é turbo, então? É o Golf TSI? Ah, ô, aí sim, hein? Se fosse o Golf TSI... O Golf TSI não bate mais perto de 300 do que de 200. Pra estar mais perto de 300 do que de 200, o carro tem que ter mais de 250 cavalos. Ah, nossa. Ó, ó, é assim, ó. Imagina, é um carro muito bom em arrancada. Vamos ver, rapaziada. Vai lá embaixo e comenta que carro que vocês acham que é. É um carro que é considerável mais caro... Na verdade, ainda tá mais caro do que o Civic SE. Do que o meu Civic SE. Mais caro que o Civic SE. Mais caro que o Civic SE. Será que ele comprou a Porsche da velha? Você comprou a Porsche da velha, não foi? Comprei. Sabia, olha lá. Um milhão de parcelas de mil? Caralho. Não, é só até meu neto terminar de ir à faculdade. Nossa. Ele continua pagando. Eu morro, passa pro filho, passa... Não, tô brincadeira, rapaziada. Não comprei a Porsche da velha, mas seria da hora comprar aquela Porsche, hein? Fazer uns doritos. Não, mas ó. É um carro, mano, muito forte. É um carro muito legal. É um carro muito confortável. É um carro que muita gente, muita gente sonha em ter. Apesar de ter projetos, bastante projetos até na rua, o projeto que eu vou montar vai ser um projeto muito diferente. Estética. De performance, já é um carro forte. Tá, dá uma dica. Dá só uma dica. É JDM? É JDM, né, filhada? Não, pela cara dele deve ser JDM. É JDM. Ele pegou um Subaru, um WRX STI. Nossa, ficou um STI. Isso é louco. Nossa, velho. Nossa, velho. Ele pegou, pegou, mano. Nossa, eu sempre quis comer McDonald's no aerofólio do Subaru, tá ligado? Eu sempre precisava de alguém pra ter esse carro pra poder fazer isso. Agora eu compro, eu tenho certeza. É verdade. Será? Ah, mano, é um Subaru, vai. Ok. E se fosse outro JDM, qual você acha que seria? É... Tem um Evo. Evo? Um Evo? Um Evo. Tem na casa dos 300. Não, o Evo tá 310, 320. Mais forte. Ah, não, mas não é o Evo porque você falou que é até 300. Vamos lá. E se fosse... Alimão. Eita, pega. Eu tô perguntando pra gente, pra galera junto tentar descobrir o que é. Porque... Só pra vocês entenderem, rapaziada. Por que que eu não chego e conto se eles são meus melhores amigos? Porque eu quero fazer uma surpresa. Porque eu fiquei surpreso pra caralho quando acabou dando certo de comprar esse carro. Então, do mesmo jeito que eu fiquei surpreso, eu quero que eles fiquem surpresos. E a gente vai buscar o carro amanhã. Nem ferrando. Amanhã? Amanhã de manhã. Ah, já não é. Eu já vou contar o processo de como eu comprei o carro, como a gente vai fazer pra buscar. Mas vamos continuar, vamos voltar. Tá. Carro, se fosse alemão, qual carro? Passat. Você pegou uma A3? Não. Uma A3. A A3 é da Audi, caralho. Mas é alemã? É mesmo. Caralho. Muito bom. Puta... Puta resenha top. Tá, só uma pergunta. O carro vem original? Aí que tá, que eu ia fazer outra pegadinha. Não é isso que eu comprei um carro turbo de fato. Eu descobriu o carro turbo. Volkswagen. Que carro tem aí na arrancada? Mano, tem uma porrada de carro na arrancada. Tem... Comprei uma TTDRS. Opa! 500 mil, caralho. Nossa, estourou. 500 mil um bagulho desse, você tá louco, cara? E se eu comprei um V8 com um turbo? Um Camaro. Será que eu comprei um Camaro? Ah, o Camaro é um... Tem mais problema. Tem na arrancada, tem todos os bagulho que ele falou. Mas o Camaro não ia caber a cadeira de rodas dele. Nada a trazer. Não cabe não. Não cabe no Fiesta, velho. Fiestinha, baratinha. Não cabe no Camaro. Bom, vamos assim. Fiquem pensando em qual carro pode ser. Mas a gente vai partir agora, rapaziada. Vou contar a história pra vocês. Até vocês entenderem de onde surgiu isso. Eu falei pra vocês que eu tava usando de carro, né? Que o S não ficou pronto. O Coupé, eu quis ser chato demais na restauração dele. Que a gente vai vender o Civic Coupé. Mas na verdade, assim, eu vou restaurar ele por inteiro. Vou curtir ele. E aí eu vendo. Inclusive pra pagar esse carro, né? Mas... O que que aconteceu? A gente tava ontem de boa. A gente foi num evento da Autac. Batei num papo e tudo mais. Um dos meninos da Autac me perguntou. Com que carro que você tá? Aí eu falei. Eu tô com dois, mas não tô com nenhum. Porque o Civic Coupé tá arrumando e o Civic SE tá adaptando. Ah, legal. E aí eu fiquei na cabeça. Eu falei. Meu, tá na hora de eu comprar outro carro. Comprar um carro mais confortável. Um carro que seja bom. Que tenha marketing. Porque todo mundo gosta de cost desse carro. E eu vou pra cima. E aí eu lembrei de um carro. De um conhecido meu que tava parado. Aí eu falei. Mano, vou mandar mensagem pro cara. Oh, e aí? E o carro? Ah, o carro tá bom. Tá aqui parado. Tudo mais. Não tô usando. Porra, você não quer me vender o carro? Cara, quero. Mas quando você faz a proposta? Fiz umas propostas. A gente começou a negociar. E aí, por que que eu tô comprando um carro tão caro sendo que eu não tenho dinheiro? Porque agora é a outra parte. Eu vou dar metade do dinheiro. E a outra metade eu vou dar na hora que eu vender o Civic Coupé. Ah, o carro foi pro camarada, hein? É porque ele é conhecido, o cara já confia em mim, sabe? Que eu sou de boa índole. Nunca... Piadas à parte. Eu nunca deixei de cumprir com a palavra em nada na minha vida, né? Você, principalmente, sabe? Que tá há alguns anos comigo. Nunca passou a perna em ninguém. Parabéns, Japa. Não, para. Mano, muito foda, velho. Hoje... Ô, cara. Na boa, mano. A gente é... Como eu gosto disso, velho. Tá foda hoje, velho. Tá foda, né? Ah, errado não tá. Você vai aguentar a pancada? Que merda que ele... Mano, eu tô... Se vim de embaixo não me atinge. Atinge. Ô, migão. No elevador, filha da puta, eu costumo de fazer aquele famoso chicotado. Nas bolas, eu bato nas... Porque assim, rapaziada, na altura que eu fico, eu fico na altura da bola dos outros. Não é muito agradável. Mas é o que acontece. Aí eu sou ótimo em... Então, faz assim, ó. Nas bolas dos caras. Ainda bem que o Barba não usa, porque senão ia poder ser... Já tem mais cinco anos, essa merda já arrancou tudo fora. Nossa, caralho. E aí, a gente aceitou essa proposta. Ele aceitou a proposta. Inclusive, confia tanto que a gente confirmou. A gente conversou ontem, era sete horas da noite. Confirmou. Já era umas dez, onze horas, mais ou menos. E aí, vocês já estavam dormindo, eu tava aqui em casa, sozinho. E aí, hoje ele já levou, tirou o rastreador, já cancelou o seguro. Só que ele vai trabalhar agora e não dá pra gente ir lá buscar, porque o carro tá a 420 quilômetros daqui. Nossa. Ai, começou. Ah, eu pedi pra estar aqui, tipo, na zona norte, zona sul, né? Não. Jundiaí, né? Porra, pode ser até outro lugar. 400, para ele? 420. Ah, pra Minas Gerais. 420 é o lugar que a gente vai se encontrar. Nem ferrando. Não é onde ele mora. Ele mora um pouquinho mais longe, mas ele vai levar o carro lá. É tanque cheio, né? Porque... Não, eu vou ter que colocar. Ele falou que abasteceu metade, mas ele vai usar a gasolina. Ah, velho. Mas tudo bem. É um carro legal. É um carro bom pra caramba. Ah, tem que passar. A galera vai adorar, velho. Na moral, vocês vão gostar pra caralho. Eu tenho certeza. Eu vou gostar demais. Eu já comprei a adaptação pra adaptar o carro. A gente vai buscar o carro amanhã, depois de amanhã eu levo pra adaptar o carro. Nossa, velho. Nossa, que dá bom. Senta que lá vem bomba. É o Mareia? É. Nem ferro. É? É o Mareia? Não. Olha os caras do caralho. Não, rapaziada. Não é o Mareia. É um carro mais novo. Por que que eu tô fazendo tudo isso? Eu já não aguentava mais ficar sem carro. O Civic Coupé, eu andei um pouco com ele. Não era um carro que ia me atendendo em vários quesitos. Ele não tem piloto automático. Ele não tem ABS. O ar-condicionado a gente vai ter que arrumar ainda. A direção é hidráulica, não é elétrica. Pra um tetraplástico isso faz diferença. O acelerador dele é um pouquinho mais duro. Então, sem piloto automático. O acelerador duro, imagina como que eu vou pegar a estrada. Se é o carro que a gente usar no dia a dia. Porque o Civic SI a gente vai usar pra expor. É carro de evento. Então não dá pra ela fazer isso. E eu achei que eu merecia esse presente depois de tanto trabalhar. Tá ligado? Vai ser arriscado pra caralho. Eu vou ter que financiar. Vai dar uma... Financeiramente vai ser muito embaçado pegar esse carro. Mas eu tô me apoiando. Porque a galera tá seguindo a gente pra caralho. A gente no Instagram tá estourando. Nas visualizações aqui a gente tá estourando. Então acho que vai dar. E a gente... É, nós tá fazendo nosso corre aí pra fazer o Instagram, né? E aí a gente vai buscar um carro amanhã. Eu não vou falar a cidade, mas é longe. Não é em São Paulo. Pode falar aqui em Minas Gerais. Tô doido pra comer um pão de queijo, véi. Filho, a gente chega lá 8 horas da manhã. A gente sai daqui mais ou menos umas 3 e meia. Café da manhã. Café da manhã. Busca um carro, turbo e volta. E sabe o que é mais legal? É. Você vai voltar dirigindo. É. Como? O carro não tá adaptado? Eu não tenho como dirigir. Nossa, nem ferrando. 400 km de turbão. Vai estrear um carro novo e eu vou voltar. Você vai voltar com o Fiesta. Sabe o que é melhor? Um mês de habilitação. É. Um mês de habilitação. Mas assim, pra você entender. Por que ele vai voltar dirigindo? Eu confio muito mais em você dirigindo. Só que o carro é manual. O Fiesta que a gente tava emprestado hoje, que é do meu pai, é manual. E ele não sabe o carro manual. Eu prefiro eu ir com ele no carro novo. Do Golf. Não, tô brincando. Do Subaru. E aí a gente... É o Subaru. Caramba, caramba. Caramba, eu tô com medo, mano. Fala sério. Com medo. Os for Subaru tem que ficar com pesão, velho. Não, vem fudendo aqui nesses carros. Eu vou te falar? Você vai ficar com medo de andar nesse carro comigo. Vamos fazer assim? Eu não vou fazer surpresa. Eu vou falar que carro que é. Acho que é mais fácil. Finalmente, né? Fala, fala logo. Tô nervoso. É um desses. Audi A3. Golf GTI. BMW 320. GTS-i. Subaru WRX. Não STI. WRX. Talvez um Civic Turbo. Nossa. Outro, velho. Não, um Civic, tipo aquele lá do Petrohead. 300 cavalos. O que é esse? O Type R. Fala o Type R. Fala o Type R. É aquele lá. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo? Só que aquele lá tá montado o Type R. É. Olha a foto dele aí. Citroën DS4. Mini Cooper. Olha o cara se entregando aí. Mercedes A200. São esses carros que eu tava olhando. Meu Deus, é muito carro, velho. Qual desses, né? Comprouco a concessionária. Bom, o importante é dizer pra vocês, vamos ser um puta de um projeto novo aqui no canal. Um carro turbo forte que vocês amam. Tenho certeza que vocês vão amar que esse carro vai estar no canal. E amanhã, na verdade, daqui 12 horas, literalmente daqui 12 horas, a gente tá saindo pra buscar o carro pra vocês. E a gente vai gravar tudo pra vocês, fechou? Muito obrigado pra vocês dois. Vocês tão trabalhando tanto que eu tô conseguindo comprar carro novo. Ah, tá bom. É isso aí, né? Obrigado. Ótimo. Bom saber disso. Velho, mas pensa assim, ó. Se vocês continuarem trabalhando muito, se esforçando muito do jeito que vocês estão, no ano que vem eu posso comprar outro carro. Ah, não. Achando que ele ia elogiar a gente. O pior é que eu já vi o vídeo, você tava esperando ele fazer essa piada. Fica um idiota, mano. Não, porque vocês são merecedores, mas eu que vou comprar o carro novo. Nossa, velho. Não, beleza. Se o Açaveiro tá chegando, se o Sifiki Cupê tá chegando. Calma. Mas, não são esses carros por enquanto. Então, desculpa decepcionar, esse carro é pra mim. E amanhã a gente tá indo buscar, então daqui 12 horas a gente tá indo buscar o carro. Acompanha aí, se inscreve no canal pra você não perder qual carro que é, porque esse carro vai dar o que falar. Vai jogar tudo, eu não tenho dúvida. Vai. Vai por causa do projeto que vai montar, não do jeito que ele tá. Vai do projeto que a gente vai montar. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Um beijo do Tetra e até mais.